Só dois elementos se encontravam aqui nessa motocicleta, a motocicleta é roubada, os policiais da Rony também, policiais do Ronda Cidadão, eles acabaram de realizar um assalto na região do São João. Os policiais encontraram então aqui, além dessa moto, encontraram pertences, vários objetos aqui da vítima, os policiais da Rony agora fazendo aqui buscas para encontrar aqui identificações da vítima para que possa entrar em contato com a mesma, né? Foram dois elementos, eles se encontravam armados, né, comandante? A gente vai falar aqui com o cabo Aquino, comandante do trio motorone que fez a abordagem, que atendeu a ocorrência, eles se encontravam armados com arma de fogo, comandante? Você está vendo que começamos a perseguição lá da praça do São João, ele percebeu que nós estávamos nessa perseguição, ele tentou, melhor, jogou umas coisas aqui durante o trajeto, fizemos um percurso, mas não conseguimos encontrar, possivelmente tenha sido até os parentes dele, que quando vieram a abordagem aqui, eles vieram para cima da gente aqui. Então, no caso, pessoas ligadas a eles, no caso, que moram por essa região... E ligado a esse Bruno aí, que está de camisa branca. Eles são maiores ou menores? São maiores, um de 18 e outro de 19 anos. No caso, eles assaltaram a vítima na região do bairro São João? Lá na praça do bairro São João. E no caso, essa motocicleta, eles já tinham roubado antes ou é dessa mesma vítima? Positivo, essa moto foi roubada hoje pela manhã. E no caso, eles usaram a moto para fazer, então, outros crimes? Positivo. Eles empreenderam fuga durante o acompanhamento tático. Eles acabaram, então, caindo da motocicleta. Como foi que vocês tomaram de assalto essa motocicleta aí? Usaram o quê? Arma de fogo? Cadê a arma? Não, eu não tomei moto não. É a moto que vocês se encontravam é roubada. Como que você explica isso? Não, eu só aluguei essa moto de noiado. Oi? Aluguei a moto de noiado. Você o quê? Aluguei a moto de noiado. Você alugou a moto? Você é modo agora alugar a moto de noiado, é? É, senhor. Pagou quanto, então, para aluguel? Eu paguei 20 por ano. Como? Vixe, como? E quem é esse noiado, então? Nossa, ele anda por aí. Como é o seu nome? Meu nome é Werms. Quantos anos? 18. E essa outra vítima que vocês fizeram o assalto ali na Praça do São João, como foi que vocês abordaram a vítima lá? Não sei de nada, não. Não sabe de nada? Se você assaltou a vítima juntamente com esse outro aqui, como é que você não sabe de nada? Já esqueceu? Vai que, no caso, agora serão levados à central de flagrantes, não é isso? Vai, nós estamos na quaresma aqui, ele vai emendar com a Semana Santa, para prender preso, ladrão desde aqui. Então, tá aí, são dois inimigos da sociedade, serão agora conduzidos para a central de flagrantes. A gente vai falar aqui com o proprietário da motocicleta, no qual esses dois elementos tomaram de assalto. A gente não vai mostrar o rosto dele para que possa preservar a sua identidade? Como foi que eles agiram lá para tomar a sua motocicleta de assalto? O cara apareceu lá, não veio lá e abordou com a faca, já segurando o vidão da moto. Aí, foi o jeito de eu soltar a moto para me preservar, né? Preservar a sua vida, que é o mais importante. Graças a Deus e também os policiais da Rony, o senhor vai ter agora a sua motocicleta de volta, não é isso? Ah, com certeza. Agradeço a vocês aí por essa ajuda. E explico mais uma vez, a moto Rony não é ostensivo, nossa função é caçar os infratores para que eles possam ter respeito, para que o povo se sinta protegido com mais segurança. Por isso, a gente bate na tecla, a justiça e a disciplina, e está aí mais um resultado. Mais uma ocorrência aqui dos policiais da Rony, também com apoio dos policiais aqui do Ronda Cidadão, tirando em circulação dois inimigos da sociedade.